Fala galera, beleza? Eu sou o Ed. Eu sou o Léo. E a gente tá aqui hoje pra fazer um teste de degustação com cerveja zero e cerveja normal. Por que degustação de cerveja zero? Porque a gente sabe que isso não tem sentido algum. É uma merda isso. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente é besta. A gente não bebe cerveja zero, a cerveja zero não representa a gente. E aí seca, né? Você não pode beber e dirigir, a gente não recomenda isso. E tem um monte de jota lá no mercado. Chegou mais um, dá grana aí. Eu acho que vamos testar, né? Pra tirar esse preconceito e ver se elas pegam no paladar ou não. Você toma cerveja zero? Eu não tomo. Eu não tomo porque é ruim de um preconceito. Tá aí o preconceito. Tá aí o preconceito. Como é que a gente faz? Teste cego ou cego? Bom, a gente pode fazer um teste cego, mas... Também depois vê um pouquinho a diferença entre as duas. Mas eu acho que é legal um teste cego, né? Vou começar com a Brahma, né? Chegou agora. Tá aí, ó. Vocês verem. Uma zero, eu tô normal. Primeira? Primeira cerveja. Teste tudo na minha mão? Ceremona ou primeira? Na minha boca, né, velho? Não. Tá. E eu tenho que adivinhar qual que é? Se é a zero, é a normal. Qual que é essa? É a branda. Mas eu posso tomar outra e tenho que adivinhar essa? Não, você tem que tomar as duas e depois você tira o seu verejito. Tá. Você não pode dar a mesma duas vezes, né? Não. Tá. Essa é a zero. Por quê? Tá choca. Essa é a zero. Você sabe o que me lembra essa daqui? É que não tem o gosto. Mas o gosto da cerveja é no fim da latinha. Mas é fim de latinha? Você tá no churrasco sacando pra caralho. A cerveja tá acabando, deu outra esquentadinha tal. Já não tem mais gosto de nada. E ela é doce, né? É. É doce. É porque o processo de fermentação não é feito completo. Mas qual que é a diferença? Você sabe? Como é que faz essa? Como é que faz essa? Então, eu sei que eles interrompem o processo de fermentação. Tá. Porque se vão lá a fermentação, gera o álcool. Tá. Então por isso que ele tem um gosto mais de... A cerveja sem álcool é tipo uma breja que não gozou, tá ligado? Parou no meio do caminho. É. É tipo... Nem dá pra dizer que teve joculação precoce, né? Não, teve joculação. Ninguém chegou ao orgasmo. Tá. Vamos pra outra? Você escolhe aí. Eu escolho? Ah, eu nunca sei do que você gosta. Abisquinho, ué. Nossa, eu com você. Sem preconceito. Sem preconceito. Mas eu sou esperto. Você não vai usar essas coisas. Não, vai ter que usar essas coisas. Não, não vou usar essas coisas. Ah, tigrinha de boa. Tá. Essa daqui é a nova skin. Vai, moleque. Entorna. Tem bastante calentação aí. Pesa. Isso aqui tem álcool. Como é que você chegou nessa diferença? Porque tem uma maior cor. Você sente mais um pouquinho de malte. E é mais pesado, né? É. A outra, ela... Se bem que eu achei até melhor aqui, ó. Que a anterior. Ela tenta compensar a falta de álcool com mais carbonatação. Aí você sente tipo um frisante, sabe? Tipo a espuminha ou... É. Ela... Não deve ser assim. Ela... Eu acho que ela pega mais do que a broma zero. É, então. É porque eles tentam compensar. E a nova skin e a broma normal? Eu gostei mais da nova... Em relação a zero, eu gostei mais da nova skin. Que ela engana não. E a normal? Hã? Entre a nova skin normal e a broma normal. Não, a broma é melhor. Faz sentido? Olha o pedreiro. Degustação. Léo, eu tinha uma altura sobre degustação. É. Como você faz degustação? Você põe pouquinho ou muito no copo? Não, tem que colocar pouquinho, né? Por quê? Uma que você não vai encher a cara. São... São... São oito cervejas aqui? Oito? Dez cervejas? Imagina você tomar tipo... Todas as cervejas. Tipo... 100ml de cada cerveja. Você vai sair... Então eu... Não a zero, mas as outras você vai sair carregada, né? Então eu posso tipo estragar no gosto da última porque eu encher a cara. E você tem que sempre intercalar com água, um salgadinho pra dar uma quebrada no álcool. Fechou? Cadê minha breja? Essa aqui. Fechou. Pô moleque, tô tentando tentar a sorte. Essa é a Antarctica? Hum? Assim ó, só pra relatar. Hum? Eu tô tomando isso daqui agora, tá? É. Eu não consigo sacar se tem álcool ou não tem álcool. Tá? É uma coisa que eu senti um pouco com as outras. Mas... Cadê a outra? Aqui. Essa sem álcool. Vocês perceberam? Que engraçado. A Antarctica aprendeu isso mais rapidamente. A que uma embira, ela ainda permanece aqui ó. Mas sabe que eu acho uma coisa também que a gente tá fazendo? A gente tá comparando com álcool ou sem álcool. Sim. Acho que se você tomar só sem álcool, até passa. Porque a gente tem um referencial muito claro quando a gente toma as duas. Sim. Sacou? Você não fica na dúvida quando você tá entre a zero e a normal? Hum? Quando você toma a zero primeiro, você fica porra. Será que essa não é normal? Porque eu acho que, às vezes, num rolê, se você tiver um rolê sozinho, tomar umas duas dessas daqui sem álcool, você pode até passar impercebido às vezes. Pode ser. É. Realmente, não tem o que falar. Serveria sem álcool é serviria sem álcool. É. Pelo que a gente percebeu. E a diferença é grande. Mas... Pô, você tá dirigindo. Ah. Você quer tirar um barato de cerveja. Engana. Dá pra enganar um pouco alguns outros aqui. A Nova Skin, por exemplo, sem álcool, ela consegue ser mais gostosa que a Nova Skin normal. Assim, baixo e pronto. Qual que é essa? Eu acho que essa é ela. A gente tá meio com o ângulo. É, essa sem álcool. Na cara? Eu acho que é. Certo, ó. É isso mesmo. Mas, ó. Essa não perdeu a espuma. Pois é. A cor, né? No copo, assim, engana mais que as outras. E essa parece uma cervejinha, o final da cerveja, sabe? Essa parece o final da cerveja. O xixi de rata. É. É. Mas, assim, o álcool que acende um pouquinho. Ele encorpa mais. É da Brahma, mas a marca é Libra. Tá. E a marca já tá no mercado há um bom tempo. Mas essa aqui é Libra com álcool? Hã? Existe uma Libra com álcool? Não, não tem. Mas a Libra é só... É como se fosse uma Inverse, sei lá. E essa aqui é uma Nova que tá chegando agora? A Nova. É que chegou agora, tipo... Que vai ser a cerveja vendida na copa e tal, não sei o que. Vai chegar no mercado agora. Vamos aí? Bora. Libra. Essa é Libra? É. Acho que é pior de todas. Até agora. Acho que tem um gosto muito estranho. Muito estranho esse gosto. Porque essa aqui ainda me lembra cerveja. A Brahma Zarenda me lembra o gosto de cerveja, tá ligado? Ela tem um mal. A Libra. Ela... 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 Ela finge ter um mal, a Tia Lina. Você sente um pouquinho uma... É menina, ela dispaça. Dispaça, tá ligado? Uma mulher feia, bem arrumada, bem maquiada, tá ligado? Agora a Libra... Não... Não me pega. É. Não tem peso, não sei. Achei muito... Mas tá. Vamos... Vamos abrir agora. Pra pesada, pra pesada. Chegou a hora. Que a gente guardou pro final, que é a Erdinger. Cerveja de trigo. Cerveja de trigo. Eu... Gosto muito da Erdinger. Mesmo. É. E... Eu percebi uma coisa que a Erdinger tem diferente das outras. Hum. As outras elas estão falando que são 0% de álcool, certo? É. Boa parte fala, mas algumas elas não tem. Por exemplo, a Erdinger, ela não sei aqui que é 0.3. 0.3. Assim como a Erdinger também, né? A Erdinger foi 0.4. Então, da cerveja sem álcool, essa seria a cerveja com mais álcool que a gente pegou, Tá, mas é importante frisar que mesmo com esse 0.4, já foram feitos testes em bafômetro, e isso não vai ser pego pelo... Tá, então... Você pode beber 0.4... Tá. Você pode beber de boa. Você não pode tomar 10 ca... 10 ca... 10 caixas de cerveja, né? 10 cervejas dessas, senão... Tá, o cara tomou uma, foi preso no bafômetro e tu pode pegar em casa. Troca ideia, manda um manda e-mail lá pra gente. E aí? Puta, esse aqui... Tá com puta caixa de cerveja, né? E essa daqui não tá? Vamos ver, não quero essa daqui. Sem álcool essa daqui. Só do cheiro. Do cheiro? Com o nariz também, velho. Ela tem um cheiro diferente. Dá um cheiro aí. Tem cheiro. É mais... Doce? Não sei como que é. É... Mas... É uma boa cerveja sem álcool. É. É uma boa cerveja sem álcool. Mas, tipo, presta atenção. Nessa daqui... Se você cheirar, é capaz de você não curtir. É... O cheiro eu acho que engana, assusta. Mas tem bastante carbonatação, você sente... Mas sabe o que é legal? Tipo, às vezes... Tipo, se você tomou uma... Sei lá... Ah, não quero beber mais... Se você tomasse uma outra dessa, pra não ficar muito alto, sei lá... Acho que... Suspeita, tá ligado? Se não... Porque... O que eu senti nessa daqui de frente de muitas outras... Acho que só a... A skin me deu isso, a sensação... É de estar tomando uma breja mesmo. Ela... Ela é tipo... É uma zero que engana muito. É. Se eu tivesse tomado essa primeiro sem saber... É que a Edna também é muito forte, né, velho? A gente não tem... Tem um sabor mais... É, ela tem um sabor diferenciado. Quer dizer, temos que tomar uma cerveja, experimentamos... Agora a gente vai fazer... O ranking tá sem álcool. Dá melhor pra pior ou dá pior pra melhor? Qual que você prefere? Vamos... Vamos subindo, né? Vamos subindo. Piora. Liber. Liber, liber... Liber. Liber tá faz tempo no mercado, né? É... Mas assim, não agredou, não. É... Itaipava. Itaipava é a segunda. Segunda opção. Segunda pior. Sobramos aqui... Cronybier. Acho que é Cronybier. Deixa eu ver aqui. Cronybier. Cronybier. Tá. Vai ter um gosto tipo... Parece macarrão, porra. É... Skin... Ibreu a zero. Tá... Aí tá. Por incrível que pareça... Vamos tentar de novo, velho. De novo, de novo. Vamos lá. Skin. A gente curtiu skin. Por incrível que pareça skin zero. Na nossa opinião. Na nossa opinião. Bate na drama zero. E em primeiro lugar... É a de zero. Que não... Não, é álcool free, né? Álcool free, álcool free. Não zero. Tá. Mas assim, eu acho que as duas ficaram empatadas aqui. Se eu começasse com o nome skin, eu ia ficar com o nome skin. Se eu começasse com o Brahma, eu ia ficar com o Maram, com o Brahma. Hum... Eu acho que a skin ganha um pouquinho ainda. Claro. Eu sinto mais... Se você tá tomando uma breja na skin, do que com uma bruma zero. Eu achei a skin zero melhor do que a skin normal. Não, não. Tá bom. Agora a pergunta do dia. De um milhão de dólares. É. Se você tá no bar, vai dirigir. Badegora pede cerveja zero ou fica no suquinho. Chegou no bar ali. Não vai dirigir. Não, mas se quiser ter a brisa da cerveja, você vai pedir uma zero. Eu acho que vale a pena pedir uma zero, sim. Vale a pena? É, pô, pegue uma Edwin. 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 Se tiver Edwin, vai dirigir. Você vai tomar uma cerveja sem álcool, mas com um pouco mais de estilo. É uma boa cerveja sem álcool. A mina do lado vai dar uma olhadinha e vai falar... Não vai. Eu acho que a gente foi cruel demais, hein. Então... Eu acho que o problema pra mim foi a gente comparar, tipo, a zero diretamente com a normal, tá ligado? Tipo assim... Pensa, você tá numa balada. Você acabou de pegar uma mina muito gato. Muito gato. Aí você parou, virou pro lado e pegou uma mina muito feia. Zoada, tá ligado? Deu dois passos pra trás e vai comparar. Qual foi a melhor? A gata. Porra, a gata, tá ligado? Mas assim, agora você vai tomar uma balada. Você pegou a minha noite inteira, velho, que pegou a mina feia. Da hora, tá ligado? É mais ou menos, se a gente tivesse só experimentado algumas zeros, eu acho que passava. Passava. Depois quando a gente experimentou... É. É tipo que... A cerveza zero não me representa. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. A mina feia me representa. Um abraço. Minas veias. Já me fizeram feliz. Não! Não, zero! Pega o meu nariz. Meu cabelo tá legal. Tá chorei, caralho. Mas a porra. Tá. Porra, meu Deus. Esse cabelo eu não enxergo. Tá. Eu não fiz isso. Vai ser fácil. É. Tá, tá, tá. Odeio como merda. Não confia. É que nós não vai dar merda. Mano, saca ali. Eu preparo aqui, ó. Eu dou um mensagem. Tipo, Ed, você esqueceu o tal de Facebook, né? É, tá aqui. Aí tem coisa que eu tô falando. Se você gostou desse vídeo... Tá. Dá um joinha aqui embaixo. Ou você curte aqui. Ou aqui. Ainda tem isso? Não.